Salve, salve galera! Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje nós vamos fazer aqui um baú opening, tá gente? Esse baú opening eu vou fazer aqui utilizando essa liga, né? Essa liga que foi disponibilizada nesta semana aí na atualização no MyClub, tá? A liga inglesa e a liga BBVA. Pra quem não conferiu aí o canal, eu fiz um vídeo mostrando aí, falando um pouquinho delas e como conseguir também um empresário Young Star, que são os jovens estrelas, tá bom? Eu tenho aqui três empresários pra utilizar na contratação da liga inglesa e tenho dois, tá? Da liga BBVA, tá bom? Vamos ver aqui rapidinho a lista de alvos. A lista de alvos da liga inglesa é cerca de 446 jogadores, tá? Eu disse no vídeo que... Isso, nós temos aqui... Eu disse no vídeo que eu mostrei pra vocês sobre como ganhar um empresário desse aqui, o Young Star, que não valia muito a pena. Vamos ver aqui a BBVA. Que tinha muitos jogadores, assim, ruins, né? Até pegar, você conseguir pegar uns jogadores bons, mas... O interessante seria utilizar essas ligas, porque você ganha a GP, melhor aí talvez um expedir a equipe de um time, não precisa colocar jogadores muito fortes, e você ganha aí de quebra um especial agente, tá? Desta liga. Vamos lá, a probabilidade de bolas pretas, pelo menos da liga inglesa aqui, que eu irei começar, é 7.1. Vamos confirmar, sim. Vamos ver o que conseguimos. Nós temos aí muitas bolas pratas, bolas douradas, eu já vou apertar aqui, ó, caiu uma bola dourada. Vamos ver quem é. Lanzini, é argentino aí, ó. Tem 22 anos, é um meio atacante, overall de 78. Vamos adicionar aqui. Vamos aqui, vamos para o agente BBVA aqui, que é a liga espanhola. Eu utilizei muito esses agentes, apertar logo aqui, no 2015, entendeu? Eu montei muitos times com esses jogadores. Vamos lá, quem é esse, quem é esse, quem é esse? Mustafi, Mustafi, né? O jogador daí do Valência, melhor, alemão, 23 anos, é um zagueiro, overall de 79, ó. Tá vendo? Não é um jogador ruim, entendeu? Temos habilidades boas ali, acima de 85. Tá? Vamos aqui de novo para a liga inglesa. Dá para montar um time aí, para poder jogar uma Master, entendeu? Que exige um pouco mais de força aí do... dos jogadores para participar. Só é difícil cair bola preta, né, gente? Mas, é... é uma boa opção. Mais uma bola dourada. Geralmente favorece mais as douradas nesses empresários. Empresários, Xau, lateral esquerda aí, overall de 75, joga no Manchester, tá? Tem 20 anos, melhor, ó. Um jogador jovem aí, ó, tá vendo? Vale a pena investir... de graça, aí. Vamos aqui de novo na última do... agente da Espanha. Vamos apertar aqui já... Vale ficar aí, bola prata agora. Tá vindo muita carreira prata aí, ó, cara. BOLA PRATA! Quem com o Guantão? Joga no 8 Bar. Ponta direita, overall de 71. Ai, dá para jogar com eles e mandar embora. Entendeu? Sem medo de ser feliz. Vamos para o último da língua inglesa aqui. Vamos deixar rodar um pouquinho. Apertar aqui depois. Bola dourada. Bom, gente. Isso aí foi mais um bom opening. Fique atento ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva-se, tá? Gostaria de contar muito com o seu like. Ajuda bastante para o crescimento do canal, tá? Não deixe de conferir as séries do canal. Até a próxima aí com mais um vídeo. Um abração a todos. Valeu!